A semana de entrega de faturamento é muito tensa no faturamento e a gente vai conversar um pouco sobre ela hoje aqui nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abelie Busco Neves. Hoje a gente vai falar de como a gente pode lidar com a entrega de faturas de forma eficiente. A semana de entrega de faturas, apesar de a gente ter realmente alguns convênios que a gente entrega a fatura o mês todo, mas a semana de entrega de faturas, aquela semana do início do mês, tende a ser a mais tensa de todas. Então, já te peço para você deixar o like aqui nesse vídeo. Se você está chegando hoje aqui no Portal do Faturamento Hospitalar, se inscreve, ativa o sininho de notificações para o YouTube te avisar toda vez que a gente enviar um vídeo, postar aqui no YouTube, você vai se avisar. Agora, semana de entrega de faturas, né? Já foi pior no passado. Eu que já estou aí nessa estrada há mais de 10 anos, já foi bem pior no passado. Hoje está menos pior, não está melhor, né, gente? Mas está menos pior porque a gente tem algumas ferramentas facilitadoras. Não facilidades, mas ferramentas facilitadoras. Mas a gente enfrenta desafios ainda, tá? Passou esses anos todos, alguns desafios são os mesmos e outros ganharam uma nova roupagem, né? Ganharam uma roupagem 2.0, 3.0 aí para poder fazer o faturista ficar mais, digamos assim, sem paciência ou mais alerta. Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso. Primeiro de tudo é que na entrega de faturas a gente tem que definir cronograma de entrega. A gente sabe que todos aqueles faturamentos precisam ser entregues no início do mês, mas tem que ter um cronograma. Então, a maioria das operadoras, elas vão concentrar, sim, as entregas no início do mês, tá? Geralmente até o dia 5 ou até o quinto dia útil. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Alguns contratos dizem até o dia 5, outros contratos, até o quinto dia útil. Então, a gente tem que priorizar as operadoras e as datas de pagamento. A gente vai ter que ajustar aí o cronograma de acordo com o volume até do faturamento. A gente vai se concentrar no nosso esforço numa operadora que tem um volume menor, mas que fecha depois de uma operadora que tem um volume maior? Não vai, né? Então, a gente precisa priorizar aí as operadoras que têm um maior volume, fechar elas com antecedência. Fechar, que eu digo, às vezes não é possível enviar para o portal, mas deixar já ali tudo pré-faturado ou pré-digitado só para fazer o envio, tá? Agora, outras vão ter prazos mais flexíveis. A gente tem operadoras que têm entrega toda semana. Outras você pode entregar qualquer dia do mês. Outras você só pode entregar duas vezes no mês. Então, tem vários prazos. Você pode negociar outros prazos com operadoras de saúde? Pode. Você pode negociar outros prazos para você poder entregar o seu faturamento, tá? Algumas operadoras estão abertas a isso e conseguem fazer ali um cronograma diferenciado para um credenciado ou outro. Mas a maioria das operadoras não. Vai colocar ali, ou você aceita e faz naquela data, ou você vai perder o seu faturamento. Então, a gente tem que prestar atenção nisso aí, tá? Prestar atenção também nos métodos de entrega. Muitas operadoras já estão migrando completamente para o faturamento eletrônico como o único método de entrega. Ou seja, você vai faturar no site, fechou e imprime a capa de lote até a entrega. Não precisa ir lá entregar. Antigamente, a gente tinha que ir lá, botar a mochila ou então aquelas caixa box, né? Botar o faturamento todo ali, botar embaixo do braço e ir lá entregar. Hoje em dia, outras operadoras, né? Se você tem sistema, você vai fechar no seu sistema, enviar o XML e imprimir a capa de lote. O faturamento já está entregue, tá? Outras operadoras vão querer que você escaneie toda a documentação do faturamento para poder botar lá dentro do site. Vai abrir guia por guia lá no sistema do site da operadora e fazer o upload da conta, da conta, dos relatórios, das solicitações, de tudo. Outras operadoras você ainda vai ter que entregar. Algumas operadoras ainda precisam que você entregue o faturamento, tá? Então você vai fechar, vai pegar e vai lá botar na mochilinha, botar embaixo do braço, num galope, entregar para a operadora de saúde. Também tem que verificar os sites, tá? Pontua essas operadoras que têm sempre lentidão nos sites na época de fechamento, tá? Para a gente poder, se os primeiros já enviaram, no primeiro dia a gente já envia. Porque eu sempre falo, adianta o faturamento, deixa tudo adiantado, digitado no sistema ou no site, se eu tenho que colocar valores, já acessa antes, já coloca lá todos os valores, deixa tudo pré-faturado para quando chegar a data já ser a primeira entrega. Já começou a semana, já ali de manhã já entrega. A gente pode enfrentar a lentidão. Afinal, são muitas pessoas acessando o site ao mesmo tempo para fazer seus empios. ultimamente tem uma operadora em questão que está tendo muita lentidão nessa semana de início de mês de entrega de faturamento. Até uma coisa engraçada que eu liguei para a operadora lá e eu falei para a operadora está acontecendo muita lentidão, vocês estão com algum problema? A gente está com muito acesso. Tenta enviar fora do horário de expediente. Eu achei até uma piada, porque vou ficar lá no faturamento até 7 horas da noite, 8 horas da noite. Está complicado. Mas esses são os desafios que a gente tem que enfrentar todos os dias no faturamento. Não é só durante a entrega de faturas, mas é todos os dias. Então, muita atenção. A entrega física do faturamento, que a gente já comentou aqui agora, que a gente tem que ir lá entregar o faturamento na operadora de saúde, a gente também precisa verificar quais documentos a operadora pede. A operadora às vezes pede a capa de lote, mais nota fiscal. Ela pede também todos os relatórios, pareceres, solicitação, autos, anexados. Então, a gente tem que prestar também atenção, quando a operadora tem faturamento físico, a gente tem que prestar atenção quais os documentos ela quer, para a gente não ter nenhum problema na hora da análise lá na operadora de saúde. Teve a análise e aí a operadora de saúde falou, vou glosar, está faltando aqui a documentação que eu peço. Então, a gente tem que sempre estar de acordo com as demandas da operadora de saúde. Tudo carimbado, tudo assinado pelo médico, pelo paciente. Senão, a gente tem, vai ter problema, vai ter glosa, e isso a gente não quer ter retrabalho de fazer tudo de novo. Recurso de glosa é um trabalho muito estressante. Então, sempre estejam cientes dos documentos que precisam ser entregues. Estejam cientes também que a gente tem o Clube do Faturista. O Clube do Faturista é um canal de assinatura aqui no canal do Portal do Faturamento. Você vai clicar aqui em Seja Membro, aqui embaixo, e vai fazer o pagamento mensal de R$ 7,99. A gente tem aí diversos vídeos de explicações, de tutoriais de faturamento para você aprender muito mais faturamento aqui no Clube do Faturista. Gente, R$ 7,99 por mês e você tem acesso a todo esse material. É só clicar aqui em Seja Membro, aqui embaixo desse vídeo. E aí, a gente tem aí os desafios. A gente tem o faturamento, é um campo, uma atividade propensa a problemas. Principalmente, parece que é uma coisa que, principalmente na época de fatura, acontece. Além do site da operadora de saúde com lentidão, porque a gente entende muitos acessos, e a operadora precisa também investir em tecnologia para que isso não aconteça. Mas pode ter queda de internet no faturamento, já aconteceu comigo. A gente ficou sem internet no faturamento. A gente tem os sistemas com atualizações ou lentidão, o sistema do faturamento, da clínica, do hospital, pode dar um bug e, de repente, ficar fora do ar. E aí, tem que correr, entrar em contato com a operadora para poder pedir ali, suplicar por uma extensão de prazo. A gente tem erros nos protocolos, a gente precisa lidar com isso. Às vezes, o protocolo não gera no mesmo dia, às vezes, fica gerando e só no dia seguinte, tá? Então, a gente precisa evitar erros no faturamento. A gente conseguir evitar esses erros, né? Porque tem algumas coisas, gente, que a gente tem como evitar, tá? Que estão dentro da nossa alçada. Que é fazer ali um bom trabalho, um pré-faturamento eficiente, eficaz, tornar o faturamento mais assertivo. Outras coisas não tem como, né? Que fogem à nossa força. Que é o quê? Internet que cai, sistema dá erro, enfim. Então, lidar com a entrega de faturas é desafiador, sim. Mas se você tem um cronograma, uma equipe bem treinada, se você tem tudo ali parametrizado, se você tem ali tudo já esquematizado com antecedência, você vai, sim, conseguir fazer um trabalho de faturamento eficiente e livre de erros para você poder ter uma semana de entrega de faturas mais tranquilas, né? É isso aí. Chegamos ao final desse vídeo. Deixa aqui nos comentários como você faz aí o faturamento na sua clínica, aí no hospital, no consultório. Se o faturamento que você faz aí, você consegue entregar tudo na data. Se você tem alguma dificuldade, conta para mim aqui nos comentários. Está vindo aí outro vídeo de respondendo as dúvidas dos faturistas. Tem um primeiro vídeo, está aqui no canal, só você buscar aqui nos vídeos. Está vindo outro vídeo aí e quem sabe a sua dúvida pode estar no próximo vídeo. Então, deixa aqui nos comentários. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho